Olá, quando você faz campanhas de marketing, já verificou se a sua mensagem está chegando ao público certo? É muito importante ter essa resposta. Tanto para as estratégias de marketing tradicional quanto para o marketing digital, você tem que saber se está falando com seu público alvo. Por isso, o primeiro e o mais importante passo de qualquer campanha é identificar qual o perfil do seu cliente. E para determinar precisamente quem é o seu público alvo, é necessário uma série de informações, como por exemplo, sexo, idade, poder aquisitivo, escolaridade, onde mora, etc. Sem essas informações, o seu investimento pode não alcançar o objetivo desejado. Os melhores resultados só serão atingidos se a sua mensagem chegar ao público alvo do seu negócio. Existem muitos artigos na internet que podem ajudá-lo nessa tarefa. Pesquise! Meu nome é Vorley Guimarães, sou professor universitário.